Foi importante esse treino para a gente, depois da primeira semana de trabalho, poder avaliar alguns aspectos dos atletas, principalmente físico, porque nós demos mais ênfase essa semana ao trabalho físico. O desempenho técnico também a gente pode observar um pouco, isso aí é a individualidade de cada atleta. A parte tática a gente mexeu muito pouco, mas também deu para ver, aquilo que me interessou, que o pouco que eu pedi, principalmente no primeiro tempo, os jogadores fizeram com determinação, com concentração. Então foi muito bom, foi muito bom, não por resultado, que isso não conta nada agora, mas para a gente ter uma avaliação dos atletas que nós estamos trabalhando.